É rapaziada, derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro, dessa vez perdeu o Clássico para o Fluminense no estádio Nilton Santos com um público muito bom, inclusive eu fui lá no jogo, estava lá presente, estava analisando o jogo pessoalmente pude ter ali uma noção realmente do que aconteceu dentro de campo consegui também fazer algumas anotações para trazer os pontos principais que fizeram o Botafogo ser dominado pelo Fluminense durante os 90 minutos claro, é óbvio, a gente tem que ponderar sim que o Botafogo tinha desfalques importantes tinha jogadores que a gente sabia que fariam muita falta, como por exemplo o Kaique, o Patrick de Paula e o Lucas Piazon jogadores ali que faziam o meio de campo do Botafogo ter uma pegada mais forte e que faziam o meio de campo do Botafogo ser mais criativo quando você entra com o Tietê, com o Del Piage e com o Xay, que inclusive hoje foi bem mal o Xay o Tietê não conseguiu construir nada, o Del Piage até tentou, foi ali do meio de campo o jogador que estava com mais alma dentro de campo a gente pode falar pelo lado do Botafogo, também nenhum ali foi muito criativo o Botafogo teve muito pouco a posse de bola, volante gosta de jogar com a bola no pé você ficar só correndo atrás do time adversário é muito difícil, é muito complicado eu acho que o Botafogo acabou optando por uma estratégia não tão inteligente na frente, o Botafogo também não teve o Ericsson, teve que entrar ali o Matheus Nascimento de última hora e tudo mais e quando você tem o Matheus Nascimento e não tem o Ericsson, você perde força física você perde jogada de arranque de contra-ataque, você perde o cara que prende a bola lá na frente o Nascimento é um jogador técnico e tudo mais, porém, nós profissionais do Botafogo o Matheus Nascimento não consegue ter o mesmo desempenho que tem quando joga pela seleção brasileira sub-20 ou quando joga pelo Botafogo nas categorias de base então o Botafogo mais uma vez veio com a linha de 3 atrás, com o Carly, com o Canu, com o Cuesta e vinha em tese com 2 alas que muitas vezes jogariam na linha de meio de campo só que o time do Fluminense, a gente já sabe, a característica do Fernando Diniz é um time de porta de bola é um time que joga no campo de ataque, é um time que joga com linhas altas e o Fernando Diniz ou Fluminense colocaram o Botafogo completamente no seu campo de defesa então esses 2 alas acabavam fazendo mais uma linha de 5 atrás mas acabavam fazendo a linha de zaga em vez de fazer a linha de meio de campo que era a ideia primária do Botafogo e aí você fica sem jogada de contra-ataque, você fica sem jogada de escape eu sempre falo, não tem problema você jogar de forma reativa mas tem que ser reativo, você tem que ter pelo menos 1, 2, 3 contra-ataques por tempo pra você assustar o adversário ou marcar o gol o Botafogo não tinha jogada de contra-ataque por um grande período de tempo, até o Botafogo levar o gol na segunda etapa a bola batia e voltava, batia e voltava, cara então assim, ok, o time tava desfalcado mas quem tá entrando em campo, cara, tem que entregar a vida o cara tem que deixar a alma dentro de campo tem que, porra, sair de campo, perdeu, beleza mas eu me entreguei 200% não foi por minha causa que o time perdeu pelo menos não foi por falta de vontade e às vezes acaba faltando isso em alguns jogadores do Botafogo alguns específicos mas eu acho que no final das contas o resultado acaba sendo justo porque o Fluminense por mais também que não tenha feito lá o seu melhor jogo que não tenha criado tantas chances claras de gol olha, repito chances claras de gol o Fluminense não criou tantas assim era o time que tava buscando gol era o time que dava impressão que queria vencer o jogo já o Botafogo muitas vezes parece que, porra quer vencer, beleza mas se não der, a gente empata jogando no Nilton Santos estágio cheio, torcida inflamando tem que ser mais pro positivo mas vamos ver os lances desse jogo eu acho que o Botafogo ainda tem sim pra onde crescer nesse campeonato quando voltarem os jogadores que estão machucados suspensos e ainda tem a segunda janela que vai abrir e que o Botafogo tende a contratar mais jogadores jogadores de um nível até superior aos que tem no atual elenco pra aí sim conseguir crescer de fato de produção do campeonato brasileiro e não sonhar apenas com o meio de tabela aí galera Botafogo e Fluminense jogo no estágio de Nilton Santos jogo onde o Fluminense teve por grande parte do tempo o controle das ações da partida a posse de bola o time do Fluminense com o Fernando Diniz fazia muito isso criava superioridade numérica pelos lados do campo conseguia tricotar as jogadas conseguia fazer ali o Fluminense criar algumas chances de gol porra essa cabeçada do Hugo rapaziada se ele cabeceia direito era gol né cabeceia errado e depois realmente foi tiro de meta mas se ele cabeceia direito olha aí é porque eu acho que ele não tentou cabecear pro gol ele tentou meio que ir arrumar a bola pra dentro da área mas se ele domina no peito bate ou se ele busca realmente a direção do gol na cabeçada teria mais chance de ser uma jogada perigosa isso aqui acabou acontecendo essa foi a jogada mais perigosa do Botafogo na primeira etapa Matheus Nascimento puxando contra-ataque fazendo a finalização até finalizou bem só que não teve a direção do gol se ele finaliza mais forte na direção do gol realmente teria a chance ali do Botafogo marcar teve essa jogada do Vinicius Lopes que o Manuel acabou bloqueando mais uma vez a festa muito por torcida do Botafogo empurrando o time só que eu tirei que o time não empurrou tanto dentro de campo da Botafogo abdicou um pouco de jogo pouco no objetivo muito do jogo muitas vezes queria só se defender até se defender bem na primeira etapa você deu pouca chance para o Fluminense mas olha aqui cara 1,2,3 do Botafogo contra vários jogadores do Fluminense é difícil, cara é difícil ninguém vai fazer milagre ninguém é foda, rapaz e o Fluminense quando conseguia criar tabelas quando tinha um ganso tinha onde olhar aí juntos pelo algum dos lados do campo não conseguia jogar conseguir criar situações de gol conseguir a tabelas rápidas que aí esse é o estilo de jogo Fernando Diniz aí foi um lance que foi pedido pênalti no Hugo mas a gente vendo aqui realmente não foi pênalti né cara uma disputa ali o Luiz Henrique até usa o braço são mais porra se marcar um pênalti esse também é complicado mano João Arias hoje pra mim foi o melhor em campo jogou muita bola lá no estádio deu pra gente ver a movimentação nele como ele se apresentava pro jogo a todo instante buscava a partida jogou muito João Arias tá crescendo muito de produção nas mãos do Fernando Diniz e aí quem não foi tão bem pelo Botafogo né cara o Shai não conseguiu desenvolver o seu futebol não conseguiu triblar não conseguiu acertar passo não conseguiu prender a bola não conseguiu fazer nada em campo e aí o torcedor vai pegar no pé Luiz Henrique seu último jogo com a camisa do Fluminense o Botafogo tinha sua linha de 3 tinha os seus dois laterais alas que acabavam virando praticamente zagueiros jogavam nas linhas dos zagueiros e o Fluminense pelo contrário a gente estava de um lado o Samuel Xavier pra jogar quase como meia a gente estava do outro lado caiu o Paulista pra jogar quase como um ponta então assim o Fluminense é todo momento tentando encurralar o Botafogo contra o seu campo e a grandeza do Fluminense na primeira etapa o chute do John Arias que o Cuesta consegue desviar quando o Fluminense consegue trabalhar a bola nesse terço aqui de campo com 1, 2, 3 4, 5 jogadores cara é difícil olha lá o Samuel Xavier dentro da área pra receber a bola o Fluminense buscando a todo momento cara o Botafogo beleza quer jogar atrás pode jogar atrás mas tem que contra-atacar cara o sentiu o Botafogo no início da segunda etapa tentando ter um pouco mais a posse de bola tentando adiantar um pouquinho suas minhas de marcação só que o Fluminense mais uma vez com a posse de bola com seus jogadores ali com bastante qualidade no meio de campo para aprender a posse de bola olha onde está o Caio Paulista olha onde está o Luiz Henrique o Cano Fluminense todo lançado à frente cara todo lançado à frente o Botafogo todo lançado atrás seria bom se o Botafogo conseguisse recuperar a bola com seus dois volantes o Del Piaz e o Tietchan e ligar jogadas de contra-ataque só não tinha isso não tinha jogada de contra-ataque era um Fluminense aqui o Caio Paulista virou ponta que era o lateral do Fluminense então Fernando a gente se dá essa liberdade de jogar com o Caio Paulista porque sabe que não teria muitas preocupações se confirmou na partida e aí que começou a gerar perigo Caio Paulista pela esquerda atacando muito movimentando jogando livre leve e solto toda hora a bola na área do Botafogo quando você tem toda hora a bola cruzada contra a sua área aí é complicado uma chance do Botafogo que o Hugo deu a caneta no Luiz Henrique buscou o segundo pau para o Vinícius Lopes mas o Vinícius Lopes chegou um pouquinho atrasado aí já o Fluminense chegando na área toda hora essa jogada pela esquerda eu tava aqui rapaziada eu só vendo mano daqui a pouco vai dar ruim toda hora o Fluminense chegando pela esquerda daqui a pouco vai dar mais aí foi chapéu lençol do canso em cima do Ericsson ele só acabou entrando depois no lugar do Matheus Nascimento ele acabou mexendo com ele colocando Luiz Oyama essa jogada pela esquerda começou a perigar a bola dentro da área do Botafogo bola pra lá bola pra cá hora sobra pra alguém cara Fluminense se dando ao luxo cara de ter ali 5, 6 jogadores dentro da área do Botafogo por mais o Botafogo tivesse 3 zagueiros Fluminense tava com tanta gente dentro da área olha aqui Caio Paulista aqui ó onde tá onde sai jogada Caio Paulista só o presságio de como sairia o gol Caio Paulista jogando ali muito em cima agora cara Botafogo não pode perder um gol desses Ericsson Caralho cruzou sozinho cara nem acertar o gol vai falar ah o cruzamento não saiu tão bom porra tempo de bola né camarada aí não pode Ericsson tem crédito e tudo mais só que não pode cara e o gol que o Botafogo daqui a pouco vai levar né mais uma vez muitas jogadas parecidas até o Botafogo levar o gol várias jogadas com Caio Paulista chegando ali de fundo aí você tem várias na área e o gol acaba saindo tarde gol do Manoel né já não tinha muito poder de reação Botafogo já não fazia um grande jogo Manoel enganou o Saravia e o Gatito e bateu forte no alto no final das contas cara parabéns ao Fluminense pela vitória porque tentou porque foi pra cima porque insistiu em conseguir o gol e pro Botafogo falta ainda o time conseguiu uma sequência maior de vitórias beleza eu estava desfocado a gente pode falar isso mas cara faltou o jogo Botafogo mas tesão pra ganhar a partida assim a gente pode falar faltou o Botafogo jogar mais no campo de ataque jogando em casa não vou me defender beleza mas vou pelo menos contra-atacar vou assustar o adversário quando teve a chance com o Edson tinha que ter matado e aí ficaria muito difícil era pro Fluminense mas funcionários abração do Fluminense que nós fui